Olá, seja bem-vindo ao Universo da Gestão! Meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou engenheiro formado pela Federal do Paraná, especialista em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, e tenho trabalhado com gestão há mais de 20 anos. Na videoaula de hoje, vamos ver a parábola do Asno de Burridã, e o que podemos aprender com ela. O Asno de Burridã. A origem dessa parábola vem do século XIV, e ainda que se atribua sua formulação ao filósofo francês Jean Burridã, há uma controvérsia histórica de que o paradoxo teria sido formulado por opositores ao pensamento de Jean Burridã. De todo modo, a parábola conta que um asno faminto encontra dois generosos maços de feno. Esses maços, porém, estão equidistantes dele, e isso faz com que o asno não encontre razões para ir em direção a um ou a outro, acabando por morrer de fome. Essa parábola ilustra o risco de se estender demasiadamente numa análise, deixando de se tomar ações que seriam necessárias. Aproximadamente dezoito séculos antes de Burridã, Aristóteles já havia formulado esse paradoxo no seu tratado sobre o céu, em tradução livre, quando ele diz, também em tradução livre, homens que têm igualmente muita fome e sede, estando equidistantes de comida e bebida, estarão, portanto, obrigados a permanecer onde estão. Apenas como curiosidade, Aristóteles, nesse tratado, não falava sobre o comportamento humano especificamente, mas sim sobre astronomia. Especificamente, no capítulo onde ele formula o paradoxo, falava sobre a posição, movimentação e forma do planeta Terra. Em 1986, o matemático americano, Marvin Minsky, em seu livro Society of Mind , fala do paradoxo de Fredkin, que ele atribui ao cientista da computação Edward Fredkin, e que diz o seguinte, quanto mais atraentes duas alternativas parecerem, mais difícil será escolher entre elas, não importa que, num mesmo grau, a escolha só possa importar menos. Isso quer dizer que, quanto mais similares são as alternativas, menos importaria a escolha, pois, em tese, são quase a mesma coisa, mas são justamente essas decisões que nos afligem mais e nas quais nos delongamos mais. Quando minha avó me pegava pensativo, quieto, era comum ela brincar comigo, dizendo, pensando morreu um burro. Esse é um ditado conhecido e, confesso, demorei a entender o real significado. O problema não é pensar, é claro, agora, pois esse é um recurso magnífico que temos. O problema é não agir quando devemos agir. Portanto, seja Aristóteles no século IV a.C., seja Aburridã no século XIV, ou Fredkin no século XX, a lição principal dessa parábola é, pense, decida e haja. Pense de forma razoável, é claro, porém, haja quando tiver que agir. Isso é importante tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Quem já não se pegou pensando demais sobre determinada escolha, sem levar a cabo qualquer ação efetiva? Eu já. Afinal, uma intenção precisa de uma ação para se realizar. Segundo a professora de psicologia da Universidade da Califórnia, Tânia Lombroso, nesses casos de alternativas muito parecidas, o que dificulta, ou delonga, o nosso processo de decisão, muitas vezes, não é a escolha em si, mas as ponderações que fazemos acerca das consequências da decisão. Outra questão é que nos incomoda não encontrar fatores que revelem vantagens ou desvantagens entre as alternativas. Não conseguir vislumbrar claras vantagens é como enxergar uma paisagem com nevoeiro. Ficamos sempre tentando melhorar a visão, esperando dissipar pontos que parecem obscuros. Por isso, bom senso e intuição podem ajudar. As escolhas podem, muitas vezes, ser estressantes e difíceis, mas, muitas vezes, a pior decisão é a indecisão. Vamos ver um resumo? A parábola, ou paradoxo, do Asno de Bourrida tem sua formulação atribuída ao filósofo francês Jean Bourrida, ou a opositores de seu pensamento. A parábola conta que um Asno faminto encontra dois generosos maços de feno equidistantes dele, e isso faz com que ele não encontre razões para ir em direção a um ou a outro, acabando por morrer de fome. Essa parábola ilustra o risco de se estender demasiadamente numa análise, deixando de se tomar ações necessárias. No século IV a.C., Aristóteles havia formulado um paradoxo semelhante no seu tratado sobre o céu. Em 1986, Marvin Minsky, em seu livro Sociedade da Mente, em tradução livre, conta o paradoxo de Fredkin, que ele atribui ao cientista da computação, Eduard Fredkin, e que diz que, quanto mais atraentes duas alternativas parecerem, mais difícil será escolher entre elas, ainda que a escolha só possa importar menos. A lição principal da parábola do Asno de Burridã é Pense, Decida e Haja. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo, se gostou, dê um like e se inscreva no canal.